Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, acabei de gravar um vídeo aqui da hora, mostrando o layout da minha base, eu vou aproveitar aqui galera, que eu já tô no pique e vou mostrar um vídeo aqui que eu tenho no canal, que eu já tinha gravado aqui, tá? Entrando na parede de level 4, tá? Deixa eu mostrar a tela para vocês aqui, que aqui já vai ser um vídeo gravado, né? Beleza, invasão bug, entrar na parede de level 4, tá? Olha aí galera, a base, deixa eu ver qual que vai ser, a base vai ser essa daqui ó, player 8566, tá? Cara, as bordas pretas eu acho que vai ficar um pouquinho, como eu tô fazendo react, não sei se vou conseguir editar ele, tá galera? Talvez fique as bordas pretas aí, tá? Eu sempre removo elas, mas como eu acho que minha câmera não vai dar não, arquituriano, né galera? Olha, então tá aí a base, beleza? A gente vai entrar aí na base aí, tá? Base bem simples, essa parte aqui não tem conteúdos muito legais não, tá? Tem um gerador aí para você, nem precisa estar levando o gerador da sua base, tá? Já tem o gerador aqui mesmo, beleza? E vou falar para você, não é fácil não, tá? Essa base eu já peguei ela em live, galera, se você tiver paciência, tiver tempo, olha lá, você vai posicionando ali ó, bem nesse cantinho, beleza? E você vai colocar no modo automático, tá galera? Se você tiver paciência e tudo mais, você consegue entrar, agora na live o barato foi louco, tá? E tem hora que essa base aqui, ela pode vir diferente, pode ver, aqui ela veio com esses recursos aqui ó, para eu poder estar coletando, né galera? É, árvore e tudo mais, beleza? Pode ser, ó, vou coletar isso aqui, pode ser que, ó, para você venha essa mesma base, tá? Só que com recursos diferentes para você poder estar coletando, né galera? Aí vai variar aí bastante, vamos ver se a gente consegue estar indo, ó, ele vai, ele está indo no modo automático, tá? O único problema, ó, dessa base, se errou, tem que ir lá do outro lado, e é bem difícil porque não dá para você ver onde você está colocando o gerador, né galera? Dá para você ver onde você está colocando ele, ó, peraí que a gente vai, deixa eu acelerar aqui o vídeo aqui, ó, que eu fiquei parado, fazendo não sei o que, pensando na morte da bezerra. Vamos lá, deixa eu ver se a gente entra, né galera? Ó lá, tá vendo, ó, eu tentando posicionar, tentando, e o cachorro só ali, ó, ganhando, parei, pensei na morte da bezerra, tá galera? Ó lá, agora eu acho que, entrou, entrou, entrou ali, então vamos voltar um pouquinho a fita, né galera? Beleza, olha aqui, ó, beleza, vamos chegar até essa parte aqui que eu tentando, desesperadamente, colocar o gerador ali, ó, o cantinho, ó, presta atenção no cantinho, ó, joguei, beleza? Ó lá, ó lá, ó lá, automático, coloca no modo automático e pressiona para entrar, né galera? Ó, automático e pressiona para entrar, automático, pressiona para entrar, consegui traver na parede e entrei, tá? Beleza? Na live eu fiquei preso na parede ali, tá, galera? Se ficar preso na parede tem que fazer tudo de novo, tá? Cola a pasta e reposiciona o gerador aí, tá? Agora vamos ver os itens aí que tem dentro dessa base, né galera? Olha aí, ó, e o cachorro tá só ali fora, tô na conta, olha aí, ó, olha aí, galera, olha aí, mano, beleza? Olha o tanto de coisa aí, ó, VSS, Glock, massa de serra, roupa, tá muito bom isso daí, né galera? Ó, já tem uma roupa nova aí, ó, tem uma roupa nova, vamos pegar a roupa da Swat também, ué, não pegou a calça por quê? Esqueceu? Ué, não pegou a calça não? Ah, pega a calça, não quer, né? Olha lá, agora reposicionando aí O nosso inventário, acredito que seja só esse Só, tá? Mas já tá ótimo Né, galera? Pra você pegar alguns itens aí Eu acho que só tem isso, tá? Vamos continuar quebrando aqui Faz tempo que eu gravei esse vídeo aí, tá? Porém, ó, tem mais pernas Porém, esse bug aí da De entrar na parede level 4 ainda funciona Tá, galera? Porém, é Você tem que ver a base Tá? Tem base que você vai precisar de recursos Pra coletar na base, né? Se não tiver recursos pra coletar Na base, você não vai conseguir aí É... Eu acho que era só isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Era só isso mesmo, tá? Eu fechando o jogo Você fecha o jogo, tá, galera? Ó, fechei, abriu o jogo, olha lá Beleza? E os itens ficaram todos no inventário É que não tem mais nada, aí o que que eu fiz? Ó, ó, ó Player 8566, eu tinha até esquecido Deixa eu ver se eu tenho outro vídeo Eu acho que eu colei pasta aqui, ó, eu colei pasta Tá? Eu fui pra lá e esqueci Que eu tinha o gerador lá Eu falei, mano, ó, invasão bug entrar na parede parte 2 Eu voltei, colei pasta Dá pra fazer isso, tá, galera? Mesmo se você errou ali Tá? Ó, peguei Ó, 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 ó Os itens aí, ó Beleza? Aí voltei aqui, ó Ó lá o gerador Peguei o gerador, galera Falei, o que é, mano? Esqueci do gerador, eu fui embora Agora sim, completou e eu fui embora Lá fazer outra invasão Nem sei se eu tenho vídeo dessa outra base aqui Se eu já postei Se tá aqui no Preso também no canal, né, galera? Tem vários vídeos de invasão aí Que às vezes eu tô Tá de noite Ou tá muito cedo, tá, galera? Não vai dar pra fazer na live Nessa daqui, ó Tô gravando, né? À 11 horas da manhã Essa daqui eu vou Vou ter que invadir ela E essa daqui eu acho que é ruim Né? Então, provavelmente eu já vou invadir elas aí, né, galera? Talvez eu gravo um vídeo aí E depois faça um react Desse que eu tô fazendo, né, galera? Beleza? Então tá aí Espero que você tenha gostado Não vai embora com o likezão não Deixa o likezão aí pra fortalecer, tá? Um grande abraço E fui!